Tudo Se Transforma Tudo Se Transforma Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo, eu mexo bem Mexe Não existe medo nessa dança E nem dá vontade de parar Solte o seu corpo e seus sentimentos Pra que seja livre de verdade Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A porta faz uma A chuva faz blim E o vento faz Grande amo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mexe De boca a boca Essa é a 강ra Tu revese Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo Eu mexo bem Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo A mudança é pra melhor, né? Precisamos saber da opinião das outras meninas quando souberem da notícia. Olha, se você contar pra alguém que a Cintia vai ser a nova diretora, eu te mato. Muita! Eu não acredito! Imagina só o que as meninas vão dizer quando souberem da notícia. Que grande! Ai, que droga, maldita não, viu? Diretora do orfanato? Você não pode estar falando sério, José! Estou falando muito sério, Carmen. Cintia é uma mulher doce, tem muitas virtudes, muito apropriada para o cargo. A única virtude dessa mulher é de te seduzir e te manipular como um marionete. Chega, Carmen, chega! Eu não quero ouvir mais uma palavra a esse respeito! Você vai me ouvir! Você vai me ouvir de qualquer maneira! Eu estou farta dessa vagabunda! E eu de você! A cada dia que passa, você fica pior! Em compensação, você continua o mesmo, correndo atrás dessas menininhas baratas! Oh, Carmen! Carmen! Você me exaspera! Eu estou farto de você! Eu fiz essa casa funcionar! É um orfanato modelo graças a mim! E não vai ser uma vagabunda qualquer que vai querer... De falar assim de Cintia! E se eu não parar? Se você não parar, eu tiro! Ah! Se acalme! A Gabri está aqui! Sim! Chega, chega! Já acabou! Já acabou! Calma! Calma, Lemos! A decisão está tomada! E é irreversível! Quando estamos tristes Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, tudo, tudo É teu, é só querer Você quer? E com um sorriso É fácil de viver É muito importante Bastante gaganhada O que houve, Milly? Nada, Clarita Emília já foi embora É, ela tem razão, né? Você tem que olhar pra frente É, Milly, e além disso, pelo menos A gente vai ter uma diretora maravilhosa É, já pensou se tivesse sido a Ernestina? É, eu sei É, e você fica ainda com essa cara de cachorrinho Sem dono e fazendo carinho nesse broche Ela vai fazer carinho até quando ela quiser, Bia Por quê? Alguma coisa contra? Tem sim! Porque, só porque no broche está escrito Voltarei, ela vai ficar esperando Que os paizinhos dela venham a buscá-la Ai, Bia, como você é ridícula Com essa cara de salame Tem razão, pá Olha aqui, menina Você não se mete, tá? Essa ridícula Olha aí, Lula! 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 Ei! O que está acontecendo aqui, hein? A fota está me enchendo Ah, falou a rainha ligou a terra Elas estão brigando por causa da Milly Bom, se vocês não pararem Esta noite vai ter óleo de figo de bacalhau Pra todo mundo Ei! E você Vem pra cozinha comigo, hein? Ah, isso. Olha, que lindo. Assim, Gabi. Está mais introvertida do que nunca. Ela ficou assim desde a discussão do papai com a tia Carmen, foi? É. Toda vez que ela tem um choque, ela começa a fazer desenhos. É uma maneira de se afastar mais ainda do mundo. É. Quando a Gabi era criança, ela adorava desenhar. Você lembra? Hein, maninha? Quando você era pequena, você fez aquele desenho meu. O meu retrato ficou ótimo. Você lembra? Para o Miguel, ela também fez um. Mas, doutor José, rasgou o desenho. É. É, a Gabriela e o Miguel se gostavam, não é, Valentina? Ah, se amavam com paixão. Pelo menos, numa época, ela conseguiu ser feliz. É. Eu não pensei que tudo ia acabar tão mal. Meu filho morto. O bebê também. Gabi nesse estado. Por isso, a gente não pode fazer nada. Mas, para a Gabi, a gente pode fazer tudo o que for possível. Até ela ficar boa. E a gente vai conseguir, Valentina. Nós vamos conseguir. Eu juro. Você acredita mesmo que os seus pais vão voltar? Eu acredito sim, Chico. Eu acredito aqui dentro. Então, tá certo. Isso é o que conta. O resto não interessa o que as pessoas pensam. Que cheiro bom, hein, Chico? É, o doutor José Ricardo pediu para eu fazer. Eram os preferidos do Júnior, quando o Júnior era o menino. É, já que eles vão jantar hoje à noite, né? É, Emília. Seria tão bom se esses pãezinhos pudessem reunir pai e filho novamente. Isso não me interessa, Chico. Olha. Eu vou lá na casa do doutor José Ricardo hoje à noite. Vou levar os pãezinhos lá. Você não quer ir comigo? Se o Júnior estiver lá, eu não vou. Ah, ele não vai estar lá, não. Ele não vai estar lá, não. Poxa. Você é rancorosa, hein? Oi, gente. Desculpe a memória. Júnior, eu estava aqui conversando com o Tobias sobre o projeto de mudança da fábrica. E ele falou que vai conseguir um empréstimo para a gente no Banco Intercontinental. Bom, isso depende. Vamos ver se o gerente me escuta, Cecília. Pô, mas isso aí seria excelente, né? Até que montante poderíamos chegar? Isso depende. Primeiro, você vai ter que fazer alguns ajustes no projeto para que o Banco aceite. Eu vou tentar conseguir uma entrevista com o vice-presidente do Banco. E eu só não sei se pode ser logo, Júnior. Porque ele tem agenda muito cheia, sabe? Toma. Com licença. Alô. Carolina, como vai? Vou bem, obrigada. Júnior, eu gostaria de propor a você uma reunião. É a sós. Só que eu gostaria que fosse fora da fábrica. Ok. É, você pode... É, a gente podia tomar um chupinho depois, se você quiser. É. É aqui, você... Passa as seis horas, eu já estou livre. É aqui na porta, eu espero você. Tá bom. E aí, ela queria nos propor alguma coisa, não é? Não sei lá, só disse que me queria encontrar a Saad. Sabia. Ela acha que pode tirar muito mais dinheiro de você do que de mim, né? Seu pai me despreza. Ele não se importa se eu for embora. Mas vai ver o quanto precisa de mim. Você vai ficar tão doente, Gabriela. Que todos vão pensar que é porque sente falta da sua tia, querida. E vão implorar para que eu volte. E assuma a direção do orfanato. Ninguém. Ninguém vai suspeitar que na realidade se trata de um lamentável erro na medicação. avançável no orfanato. Vai, quer um chopinho? Eu aceito sim. Dois choppy, por favor. Então. Obrigada. Eu estive pensando na proposta que a Mary Cecilia me fez. Eu acho que eu vou aceitar sim, viu, Júlio? Inclusive, eu conversei com os meus companheiros e eles estão de acordo. Parabéns, então. Vejo que você é uma pessoa inteligente. Só que tem uma coisinha. O que é? A respeito do suborno que a Mary Cecilia me ofereceu. Eu acho que se você não entendeu direito a Mary Cecilia, é impossível ter oferecido suborno a algum. Ai, pelo amor de Deus, né, Júlio? Nós dois sabemos muito bem que ela quis me subornar sim. Mas sabe por que eu não achei tão ruim, não? Porque eu estive pensando que se existe dinheiro pra suborno, existe também dinheiro pra ser dividido. Eu não tô entendendo direito, não, mas... Olha, vai ter dinheiro sim. Quando as vendas subirem, vai ter sim, claro. Pois é, é justamente a isso que eu tô me referindo. Você ofereceu 3% de participação nos lucros pros operários. Só que eu tô querendo 5% de mim. 5% é impossível, Carolina. Ah, que pena. A ordem dos meus companheiros é que, por menos de 5%, eu nem me sinto pra conversar. Portanto, não... não tem mais nada pra fazer aqui. Não, não, pera, 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 desculpa. Sinto, sinto, sinto. Deixa eu pensar um segundo dia. 4% se fala mais nisso. 4,5% e um acordo por escrito assinado por você e pela Fernanda Veiga Lopes. É o chupim mais caro que eu já paguei na minha vida. E ele está delicioso. Sua irmã foi morar com uma amiga? Foi. E eu não fiz nada para impedi-la. Ah, não se preocupe. Ela vai voltar. Eu sei. Mas é que, desta vez, ela me fez perder as estribeiras. A Carmen não pode ficar nesse estado só porque eu resolvi que você vai ser a diretora do orfanato. Ah, que ela queria esse carro e se sentiu menosprezada. Não, não. Que menosprezada. Ela tem outras funções no orfanato. Ah, as coisas vão melhorar. Não se preocupe. Você não vai se arrepender de ter me escolhido como diretora. Eu sei. Eu sei. Não, 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 não. Não, não posso. O Júnior vai jantar lá em casa e pode ser ele. Alô? O quê? Mas o que aconteceu com ela? Eu já estou indo para aí. O que aconteceu? A Gabriela. A Gabriela não está bem. A Valentina me disse que ela, de repente, teve um ataque. Calma. Calma, fica tranquila. Tudo doía minha barriga. A família falava que a gente tinha que ficar muito calmo. Porque aí a Doria passou. Calma, fica tranquila. O que foi? Dá alguma coisa? Vamos chamar a mulher. Não, não precisa. Já passou. Ela está bem melhor agora. Está bem melhor. Isso, vem cá. Está com morte. Está melhor para você. Isso. Pode chorar, viu? Pode chorar. Chora tranquila. O que você disse para ela? Eu tentei acalmá-la de todas as maneiras possíveis. E não teve jeito. Não sei. Eu não disse nada para ela. O que você disse para ela? 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 Você está pensando em como continuar a história? Não. Eu estava pensando em como continuar a vida real, Tati. É muito mais difícil. Então, continua contando a história para a gente. Já que é mais fácil e não custa nada. Está bem, está bem, é o conto. E essas irmãzinhas, se esqueceram da Tati? Não, não se esqueceram, não. Claro que não. As outras irmãs estavam muito tristes. Havia um chamado à polícia, mas eles não conseguiram encontrar nenhum rastro da Tati. Já era noite. E as pobres crianças não podiam comer. Sentiam muita angústia. Eu não consigo comer nada, Millie. Eu também não. Ai, onde será que está a coitada da Tati? Ai, eu acho que ela foi sequestrada pelos monstros. Ai, meu Deus, não diga uma coisa dessas. Mas tem uma coisa que é pior ainda. O quê? É um monstro que sabe onde a gente mora e pode pegar a gente também. Não fica bobagem, Zana. Não tem nenhum. Um monstro. Ah, não acontece nada. O que foi isso? Um monstro. Não! Minha, você está me sufocando. Por favor. Não tem nenhum monstro aqui. Fiquem calmas. Não tem monstro? E essa música? Não. Não sei. Foram até o som e o examinaram. Mas estava desligado. A música não vinha dali. Na realidade, parecia vir de todas as partes. Mas, tu acha que a música está vindo? Ai, não sei. Ai, é de todos os lados. Ai, cuidado, maninhas. Essa música pode ter sido mandada pelo monstro. Não, minha querida Patrícia. Eu que estou fazendo essa música tocar. Quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui? Quantas perguntas. E com essa música tocando tão alto, não dá para responder nem entender nada. Eu acho melhor. A música parou. É. Ela é uma música muito obediente. Mas agora diz para a gente, quem é você? Minnie, meu amor. Eu sou o famoso Riff Raffi. Detetive espacial. Riff Raffi? É. As irmãsias não sabiam, mas haviam ganhado um grande amigo para toda a vida. O Riff Raffi era um ser bondoso e muito valente. Ele estava ali sempre para proteger, para guiar e para consolar as meninas quando elas estivessem muito tristes. Assim era o Riff Raffi. O que eu não entendo é por que vocês não me avisaram o que aconteceu com a Gabriela. Eu pedi para vocês me manterem informados. Eu tentei, mas não consegui falar com você. Pai, você não acha que a gente tinha que descobrir o que foi que provocou esse estado nela? Na doença da sua irmã não existe lógica. Ela melhora ou piora sem nenhum motivo específico. Valentina, esses ataques são frequentes? Não, a Gabi é muito tranquila. Somente quando ela se altera, ela começa a fazer alguns rabiscos. Mas eu nunca a vi assim como hoje. Nunca. Bem, a Gabi está bem. Está descansando, tranquila. Portanto, vamos tentar jantar em paz e harmonia, hein? Pai, você comentou para o médico que a Carmen foi embora? Não vejo por que a ciência deva tomar conhecimento dos nossos problemas familiares. Mas eu tenho certeza que foi isso que influenciou a Gabriela. Pai, você tem que fazer com que a Carmen volte para casa. Você não percebe que para a Gabriela foi mais uma pessoa que ela perdeu? Gabi, você acordou? Você estava se sentindo mal, maninha? Vamos, querida. Vamos, você tem que voltar para a cama. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. O que ela tem aqui? Ué, mas o que é isto? Vamos, rápido! Mostra a boca! Se vocês chegarem atrasadas na escola, amanhã eu tiro todo mundo mais cedo da cama. Deixa eu ver se tem piolho. Vamos lá. Vai, 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 vai. A combi do Chico chegou. Ela queria ser diretora, mas o que ela devia ser mesmo era uma carcereira. Vamos, vai. Senhora Almeida Campo, Júnior, como vai? Posso ajudá-lo? Claro, Anastina, eu queria falar com a Milena, por favor. É urgente. Mili, eu já vi você, vem cá, por favor. Pode falar, o que você quer? É, só uma coisinha, rápido. Queria que você olhasse uma coisa. Mas não dá, Júnior, agora eu tenho que ir para o colégio, senão eu ganho falta na primeira aula. Não, mas espera aí, é rápido, é só uma coisa. Queria te mostrar um desenho. Pode ser? Olha, isso aqui é a Gabriela, a minha irmã que fez. Tá vendo? Eu acho que você causou uma impressão muito forte nela. Eu só abracei, Gabi, Júnior. Não, espera aí. Você fez bem a ela. Você conseguiu tirar ela da crise em que estava. O Mili, desde que ela ficou doente, é a primeira vez que ela consegue desenhar uma coisa que faça sentido. Bom, mas agora eu tenho que ir, né? Você vira aí. Eu queria pedir a você um favor, pode ser? Eu queria que você vá lá e visite a Gabi. Não agora, de vez em quando. É só você me avisar e eu passo aqui e te pegar, tá bom? Não precisa você me pegar, Júnior. Eu sei ir sozinha. Eu posso ver sua irmã muito bem sozinha, tá bom? Esse é o quarto da Gabi. Muito bonito, Valentina. Hoje não me contou o que ela fez. Por isso eu vim até aqui hoje, depois do colégio. Que bom que você pode vir. Eu agradeço muito. Você gosta muito da irmã do Júnior, não gosta, Valentina? É como se fosse a minha filha. Eu já trago ela pra cá. Você também. Oi, Gabriela. Como você está hoje? Você está bem? E você, comeu? Não, não. O Chico vai guardar um pouquinho de comida pra mim. E quando eu chegar, ele dá uma esquentadinha. Não, não, hein, não. Nada de comida requentada. Eu vou preparar alguma coisa pra você. Não, não precisa se incomodar, Valentina. Não é incômodo nenhum. Pelo contrário, é uma alegria ter você aqui. Olha a cara de felicidade da Gabi. Fazia tempo que eu não via ela assim. Gabi, eu trouxe algumas coisas pra gente. Olha. São alguns papéis e alguns desenhos. Que tal a gente experimentar um pouquinho, hein? Tem lápis de cor também, vamos? Alô. Oi, amor. Ele está acabando de entrar. Mentira! Júnior, o Tobias falou que conseguiu uma reunião no banco amanhã. Amanhã? Mas é impossível, Maria Cecília. Eu tenho que fazer um monte de modificações no projeto que ele pediu. Ô, Tobias, não tem jeito de ser depois de amanhã? Não, não, claro, eu entendo. O que é isso? Espera só um pouquinho, tá? Ô, Júnior, ele falou que se não for amanhã às 10, só no mês que vem. Ele chegou até a cancelar uma reunião que ele tinha. Não. Então tá, tudo bem. Amanhã eu já estou lá. E aí, escutou? Amanhã a gente está aí. Ah, fala que eu agradeço. Olha, obrigada, viu? A gente se fala depois. Tchau, um beijo. É a nossa grande oportunidade, Maria Cecília. Eu vou começar a trabalhar agora mesmo? Como vou? Vamos? Falei que eu ia te ajudar. Olha, que isso aqui vai demorar um tempão. Não tem problema. Se for preciso, a gente passa a noite inteira aqui. Muito obrigada pela comida, viu, Valentina? Tava uma delícia. Obrigada por você ter vindo. Deus deve saber por que você faz tão bem pra Gabi. Tchau, Valentina. Tchau. Tchau. Meu amor, hora do remédio. Não, vamos. Vamos, não. Toma, você tem que tomar. Não. Mas o que que houve? Ainda agorinha, família, você estava tão bem. Vai. Toma, querida. É só o segundo. Vai. Ai, meu Deus. Você não parece melhorar? Tá. Não sei. Muito bem. O que que você tem aí? Deixa eu ver sua mão, Gabi. O que que você tem? Espera aí um pouquinho. Daqui. Abre a mão. Abre a mão, Gabi. Vamos. O que que é isso? Onde foi que você encontrou isso? Pelo amor de Deus, me diz. Esse broche é meu, entende? Meu marido me deu de presente há 30 anos. Onde foi que você encontrou isso? Por favor, me faz um sinal, qualquer coisa. Esse broche, o Miguel que te deu, olha, querida, você tinha guardado? Não, não tinha. Não pode ser. Esse broche, o meu marido me deu há 30 anos, quando ele foi trabalhar no Sul. Por isso que ele mandou gravar, voltarei. O senhor está vendo? Depois eu dei pro Miguel, pra que ele vendesse. Ele estava precisando de dinheiro urgente. Eu sei. Para fugir com a minha filha. Doutor José, o que que o senhor estava com esse broche? Estava entre as coisas de Gabriela, quando ele entrou em choque. Logo após o plástico. O neném morto. Foi quando eu encontrei e guardei. Gabriela deve ter encontrado e guardou como um brinquedo. Bom, agora eu vou ficar com ele. De maneira alguma. Ele vai ficar comigo. Mas doutor José, ele é meu. É a única lembrança que eu tenho da minha família. Ele não tem o menor valor pro senhor. Por que o senhor quer ficar com ele? Não me obrigue a tirar de você a força, Valentina. Entendeu, brocha? Agora, por favor, vá até a cozinha e mande preparar um café pra mim, sim? Sim, senhor. Cheguei bem na hora. Poderia ter sido uma tragédia. Eu sei, amor. Só que a gente pode se ver outro dia, não pode? Então. Tá bom, eu prometo. Um beijo. Tchau. Você não devia ter cancelado o encontro com o seu noivo, né? Você sabe, isso aqui eu posso fazer sozinha. Eu sei disso. Mas eu tenho tanto interesse nesse projeto quanto você. Qualquer coisa pode esperar. Você entende de matemática, Pátria? Bem, eu não, mas acho que o meu filho pode te ajudar. O que foi, minha? Gente, eu não encontro o próximo dos meus pais em lugar nenhum. Calma, Millie, a gente vai te ajudar a procurar. Mas e se eu perdi, meninas? Mas, Millie, pensa no último lugar que você esteve com ele. Pode ter caído. É, qual foi a última vez que você viu ele? Hoje de manhã, quando eu estava indo para a escola, eu tenho certeza que ele estava comigo. Ah, então tem que estar aqui. É, pode ter se enganchado em uma dessas coisas. Ai, será que ele pode ter caído na casa do Dr. José Ricardo enquanto, enquanto eu estava conversando com a Gabi? Isso. Isso, Millie. Então fica calma. Por que você não vai lá e liga para ele? É. É isso mesmo que eu vou fazer. Isso mesmo. Meninas, se eu perdi na rua, aí eu morro. Calma, Millie. Não fica louca antes do tempo. Vamos lá telefonar para o Dr. José Ricardo, vai. Isso, Millie. Olha, se o Broche estiver por aqui, com certeza nós vamos achar. Mas, eu já procurei por todos os lados. Vamos, meninas, o jantar já está na mesa. É, é melhor a gente ir. Senão a Ernestina vai engrossar. Isso, depois eu juro que a gente procura por todos os cantos, Millie. Isso, Millie. O Broche. Que tragédia. Vamos, gente. Fique bem atento para ver sair o sol. Para se dar conta que o dia vai ser bom. Tem que inventar truques para enganar a dor. Quando estamos tristes, temos que encontrar o coração. Tudo, tudo, tudo é seu, é só querer. Você quer? E com um sorriso é fácil de viver. É muito importante, bastante gatalhada. Não te dói mais nada? Tudo, tudo, tudo é seu, é só querer. Você quer? E com um sorriso é fácil de viver. É muito importante, bastante gatalhada. É muito importante, bastante gatalhada. Em um mundo que dá voltas e voltas, em um mundo onde nada se encontra. Eu te encontrei. 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 E ninguém mais. Eu te encontrei. E um solo de saxofone me olhará. Esse louco som nos beijará. Cada vez que no mundo soe um saxofone Chorará, chorará Meu coração Amém